E aí pessoal, começando aqui o vídeo do unboxing do 12º volume de Dragon Ball Super O mangá, dê uma olhada nessa capa que tá muito legal Goku e Vegeta, Merus, o pessoal da Patrulha Galáctica aqui O pessoal de Yardrad, o cara que tá treinando Vegeta né A capa tá bem legal, o Vegeta com a roupa lá deles A lombada aqui temos o topo E pra mostrar logo aqui ó, no final, temos o topo também Com o seu buchão, o Leôncio Bom pessoal, começando aqui o volume, ó, bem legal Aqui o que o Toyotaro colocou, ó, o coelhinho lá do início do Dragon Ball Olha que legal, o Jack e o Goku Aqui os personagens Aqui continua o índice, as anjas falando né Bom pessoal, continuando aqui eles lá no templo né, do Kamisama Que tem alguns bandidos presos E aí chegou lá, o... quer dizer, tá a caminho Os... esses três vilões aqui né, que... Chamam de Seven Tree, mas na verdade Seven Tree é o nome só do robô aqui E aí quando eles estão a caminho, eles passam por outros planetas, destruindo, sugando energia né, esse robô aqui o Seven Tree que parece o rito né Mas... não tem nada a ver E aqui ó, continuando o... O Android ele viu aqui o... o esquilo lá O espécie do esquilo desse planeta criando um portal dimensional pra raça deles fugir né Ele acabou copiando a habilidade desse cara do portal e foi lá para onde estavam os guerreiros Z né, ó No templo de Kamisama No mesmo segundo, a Diácula se assusta Aí quando esse cara aqui também ia eliminar os outros companheiros deles que estavam presos né Aí Piccolo segura na mão dele, diz que você não vai fazer isso Aí vem um set... o... o robô aqui Seven Tree Copia aqui o... os poderes do Piccolo e solta o Macaco Sampo Quebra o templo aqui, bem legal E aí começa a porradaria, bem legal, usando os poderes do Piccolo, esticando os braços né Ele usa mais os poderes do Piccolo que o próprio Piccolo usava E aí começa a luta aqui, bem legal Engraçado que o Diácula cai da plataforma e Piccolo vai atrás do Diácula Aí Diácula começa a voar com as botas e Piccolo não sabia que você conseguia voar E aí começa a luta aqui ó Piccolo contra o robô Seven Tree Bem legal, ele fica usando os poderes do Piccolo Sensacional cara, esse Macaco aqui tá muito legal Aí chega o Gohan finalmente pra mitar Continuando né, o treinamento do Merus com o Goku O Merus tá falando que o Goku tem que chegar quase à morte pra poder conseguir invocar o Instinto Superior novamente E aqui temos o Vegeta treinando lá pra introduzir as dradas Aqui bem legal ó, os bandidos aqui E Gohan aqui ó, dando um cacete no... no robô Seven Tree É bem legal, o Gohan veio pra mitar aqui Dessa vez parece que ele está treinando Sem mostrar na história, mas parece que ele tá treinando Bem legal aqui ó, atrás do robô Surpreendeu ele Um ataque pelas costas ó, sensacional E aqui Piccolo botou uma roupa de batalha no Gohan, uma roupa igual a dele Aqui o robô usou o poder igual do Piccolo, aquele antigão que o Piccolo nunca usou de ficar gigante Interessante é que Gohan sabe, todos o... Gohan diz aqui que sabe os pontos fracos porque são as técnicas do Piccolo que é o mestre dele né Aí Gohan consegue se dar bem aqui na luta, mesmo ele estando gigantão Ele se desvia, o braço dele tá esticando Chega pra dar um câmera merrada erradeiro no rosto do robô Ele fica pequeno de volta E aí Gohan solta o poder Aí o robô ele, como ele tem os... Ele copia os poderes das pessoas, ele tem reserva dentro dele Ele tem um do Moro aqui já, pra evitar que acontecesse desastre Ele acaba sugando energia igual aquele poder do Moro De abrir a boca e sugar a energia Ele começa aqui a soltar umas energias Sugar a energia dos guerreiros na verdade Fazendo aquela boa energia, sugando a energia de Curirim Piccolo e Diaco Aqui o Moro vendo lá como é que tá a situação na terra É bem interessante E aí o Moro descobre que o Goku e o Vegeta estão treinando Ficando cada vez mais fortes né Aí o Moro ao invés de querer que o Soldazera aqui Quer destruir a terra pra evitar que eles tenham onde voltar Mas não, o Moro fala Não, vamos dar o tempo mesmo pra eles treinar Igual aquela situação com o Cell né Que eu quero sugar a energia deles mais fortes Aí eles vão embora Chega aqui um determinado tempo de dois meses Pra eles voltarem a terra pra atacar novamente Que der o tempo que o Goku e o Vegeta vão estar prontos pra Voltar né, dos seus treinos Que o Moro quer eles fortes Mas o Voz ainda passou a ganhar energia E aqui é bem interessante o Whis falando com o pai dele Sobre o Merus O bandido sagambo O Whis falando que quer ficar responsável pelo Merus Porque o Merus ele tá tipo se envolvendo muito com as coisas terrenas né Tá quase usando as habilidades dele de anjo Que é totalmente proibido E aqui que eu tô no ano O treinamento de Vegeta No pleto dos Yardrades É bem legal Aqui tem um cara da raça do Zarbun Olha lá Do clássico Dragon Ball Z Da saga de Frieza Que ataca aqui o planeta onde o Vegeta está É bem interessante o Vegeta parece que solta um leigan aqui ó De Rock Chow ele com o dedo assim E aí de repente ele solta um poderzão Que o mestre aqui Adrata tava falando pra ele Pra Vegeta tomar cuidado com a energia dele Que ele tava soltando poder Ele tava muito poderoso Aí ele solta o poderzão aqui E aí o cara Por que você fez isso do nada O cara ficou todo frito aqui Foi muito legal essa cena Aí ele manda esses dois caras atacar o Vegeta O Vegeta só dá duas porradas Os caras voam lá embaixo O Vegeta tá muito forte E aí ele vai vir aquela clássica transformação Da razão dele que vira Parece ser um jacaré Eita é muito legal Aí o Vegeta vai lá e dá um cacete nele Joga ele lá e quebra o prédio É bem legal essa luta aqui Animado acho que vai ficar muito show O cara joga o prédio pra ser um de Vegeta O Vegeta só empurra como se fosse uma pedrinha qualquer Mas também é difícil não é nada Esse cara pega um edifício aqui Parece uma nave espacial Joga no Vegeta Tá com uma energia ao redor dela Dá pra ver aqui queimando Desenhado no mangá A Vegeta chuta de volta pra ele Esse edifício ele joga lá pra cima E o Vegeta chega Chutão na barriga Menino Que o cara voa aqui Sensacional Ele fica todo lascado Ele pensa que vai fugir Ele fala aqui pro Vegeta Que o objetivo do Moro não é vir pra esse planeta aqui Sim atacar a terra Que o Vegeta descobre Eles vão fugir né Só que O próprio pilastro Essa própria pedra Que ele tinha jogado pra cima O cara lá O inimigo do Vegeta Acaba batendo na nave Que eles usaram pra fugir É inacreditável E aí eles mesmo morrem Se o Vegeta não ter feito nada O Vegeta falou Morreu sozinho Cara Aí continuo falando aqui do treinamento Aqui o Moro descobre Que o Vegeta tá ficando mais forte E descobre que o parceiro dele morreu Continuando o treinamento Do Goku e Merus Muito legal Aí o Whis finalmente Quando já passa os dois meses Whis volta Porque aqui tem um salto do tempo rápido né Porque não vai mostrar dois meses de fato né pessoal Whis aparece Pra impedir Que o Merus continue Fazendo as coisas que ele tá fazendo com o Goku né E aí bota a roupa de anjo nele de volta E é isso aí Aí o Whis vai se embora com o Merus E deixa o Goku lá sozinho no planeta Goku Ih Como é que eu vou embora desse planeta aqui Eu não sei Pilotar a nave Aí ó E o nome do Cara que tá lotando com o Vegeta Da raça do Zarbun É Yuzun Gang Galáctico do Zagabon Aqui continuando o Jako Juntando todos os patrulheiros galácticos Pra ir pra terra Porque sabe que o Moro tá indo pra lá Pra lutar Aí é Mano Isso aqui é sensacional cara Uma coisa que Cara Deixa eu dividir esses jogos aqui Que tá caindo tudo aqui É uma coisa que faz tanta falta em Dragon Ball Z Ó Todos os guerreiros Z reunidos Tem Shinran Chaos Yant Gohan Piccolo Kuririn Mestre Kami É muito legal A galera clássica de volta Aqui também vem a patrulha galáctica Pra lutar junto com os guerreiros Z A nave do Pessoal do Moro chega lá Eles começam Os bandidos né Da prisão galáctica Estão com o Moro Começa a ir pra vários lugares do planeta Pra saquear as riquezas do planeta E aqui ó O robô aqui também atacando Lá da raça do Magueta Bem legal E aí cada guerreiro Z Se separa pra um lugar na terra Onde tá esses bandidos Se separaram Junto com alguns poucos patrulheiros Aí o que é bem legal O Yantia Vai junto com alguns Cara sensacionais O Kuririn volta a lutar com esse Ursinho aqui Gordão que ele tinha Incultido que era o inimigo dele A Mestre Kami vai atrás das gatinhas aqui né Como sempre E aí volta Apareceu o Android Que já do nada Já vem e copia Os poderes do Gohan E do Pico De outra vez ele não tinha conseguido Copiar do Gohan E aí já Como eu tenho Vocês vacilaram Deixar ele copiar de novo Aí só sei que Gohan Já sabia que isso iria acontecer É bem interessante aqui Um poder que futuramente Quando estiver animado Estará nos jogos De Dragon Ball Que é Gohan Com esse escudo aqui Bem legal É interessante que O inimigo solta o Macaco Sapô E Gohan defende E o Pico solta outro Macaco Sapô Pelo escudo do Gohan Bem legal É destrói Arranca um pedaço do robô Seven Tree Seven Tree Seven Tree Ficou bem legal aqui Ele reconstruiu o braço Lançando os poderes aqui Do Gohan É bem interessante Que o Piccolo Começa a soltar uns poderes E aí o Gohan Ele sai tipo Usando os poderes do Piccolo Para tipo se equilibrar Ele sai pulando Esse desenho dos poderes É bem interessante Isso não acontece Sei lá Quase nunca Ele vai chegando Bem pertinho Do Seven Tree Ele já tem que dar uma porrada Na cara dele Que ele voa lá longe Aqui continuando E a gente é lutando E falando que Dentro os três mais Dentro os três mais fortes Da terra Aí ele lutando aqui E a gente fala Que tá sentindo uns inimigos Em outra região E está indo lá E continua a luta De Piccolo e Gohan Contra o Seven Tree Eu sei que eles Solta o Macaco Sapô O Macaco Que Eu não entendi Porque no mangá Eles botaram O Macaco Do Gohan De Canhão De Energia Que deve ser a tradução Mas não entendi Por que não deixaram Mais cinco meses Nada a ver Eu não gosto Que isso acontece No mangá Nada a ver Eu sei que o cara Ficou só o bagaço Lá no chão Só os pedaços Ele começa A tentar sugar a energia De novo Vai chegando De 17 e 18 Dando os bicudos Na cara deles É bem legal Sensacional Eles estão de volta Aí é que o Moro Finalmente Está lá Por quem será Que eu devo começar A devorar É que Vegeta quase Terminou seu treinamento E termina o mangá Com Goku lá Em um planeta perdido E aí Onde é que volta Para a terra Ai meu Deus E continuando aqui Está acontecendo Esse negócio Que é tipo Na galáxia Vários bandidos E Freezer Onde é que está Freezer Que mostra um pouquinho Do que está acontecendo Freezer disse Que não quer se envolver Porque ele não se envolve Com bandidos Aí o cara aqui Mas seu Freezer Nós não somos Aí Freezer Como assim Nós somos bandidos Ele não se considera Bandidos Não Nós somos apenas Nós dominamos os planetas E vendemos aos alienígenas São apenas negócios A Mary Blue Fala aqui É bem interessante É pessoal E acaba o volume Cara Sensacional O próximo volume Que vai ser Realmente assim Acho que vai ser O mais foda de todos Deixa eu lá Inscreva-se no canal E valeu